Decidi montar o cenário de equiparação das minhas videoaulas aqui na minha casa e olha só como ficou a produção dessa rosa dos ventos bem bacana, cheia de detalhes e vai embelezar bastante as nossas videoaulas depois eu vou estar postando também todo o processo produtivo desse cenário que você está visualizando aí no vídeo é necessário destacar que esse trabalho foi realizado por Tel, mais conhecido como Sarapatel e você vai encontrar ele nas redes sociais por esse nome ficou legal? Então deixa aqui o seu like, compartilha esse vídeo e não se esquece de se inscrever no nosso canal valeu Shamihan, tamo junto